Opa, fala guys! Tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Justo, sejam bem-vindos a mais um vídeo! É isso aí, bora! Não imaginei que eu ia voltar tão cedo aqui na Esporte Brás, mas vocês amam o conteúdo aqui, então bora! Vocês é que mandam nesse canal, partiu Esporte Brás, mas antes de qualquer coisa, você aí não é inscrito? Por favor, se inscreve aqui embaixo, mete o dedo no like e coloca um comentário, porque é muito importante para saber o que você aí está achando nesse canal e o que você ainda quer ver, além de me ajudar muito a trazer mais conteúdos para vocês. É isso aí, partiu Comprinhas, partiu Esporte Brás, uou! Tênis Olímpicos, olha, masculino e feminino, tudo que tiver aqui dentro é R$100,00, tá? Tem, ó, laranja, tem esse aqui assim, ó, esse outro cinza, tênis fila R$70,00 e tênis polo R$49,00. Só que eu só vi aqui, ó, da fila, tá, galera? Aqui é R$70,00, ó. Tem assim, feminino, tem assim. Assim eu já mostrei da outra vez. E olha só, chuteira topper, tudo que tiver aqui dentro, R$30,00. Da última vez eu não vi algumas que tem aqui, ó, tipo essa amarela não tinha. Então, ó, R$30,00. Se você quiser essa daqui também, ó, R$30,00. Essa outra aqui, ó, laranja, R$30,00 também. Olha só as opções que tem aqui. Malve, vestidos e saias, R$30,00, tudo que tiver aqui dentro. Se você gostar de alguma coisa, ó, tudo R$30,00. Tem, ó, esse aqui, por exemplo, é estilo bata, ó, que bonitinho. Ainda mais se você quiser, por exemplo, levar pra praia, ó, saída. Jaqueta elanca, ó, clubes, loto e capa R$69,00. Qualquer uma que tiver aqui dentro. Olha só que bonitinha essa da capa, por exemplo. Olha que linda. Tem assim também, ó, com essa listra bem tradicional de esporte. Tem a vermelha também, no mesmo modelo que a branca. E do Corinthians tem no preto também, olha só. Todos os chinelos havaianas aqui dentro, por R$7,90. Acho que tem tamanhos variados e tem cores variadas aqui, tá? Calça malve feminina, por R$39,90. Tem várias, ó, tem assim, meio estampadinha. Tem assim, ó, é tipo o Destroyer, que é rasgada com a barra Flare. Olha só, R$39,90 da Malve. Blusões cativa de moletom, ó, R$39,90. Tem várias estampas, vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a produção, comprou outro dia, preto. Igualzinho, só que no preto, ó. Tem assim também, ó. Tem muita opção. Kit meia, feminina e masculina, ó, R$15,00. Kit com três meias, tá, galera? Aqui dentro do pacote vem sempre três, ó. Tem várias meias com várias estampas diferentes. Tênis Red Bull e Globo, tudo no mesmo valor, ó. R$79,00 Red Bull, R$99,00 Globo. Olha só, esse aqui da Red Bull, que lindo. Tem esse daqui assim, ó, cinzinha com vermelho. Tem nessa outra cor aqui também. Tem no azul. Olha só, calças moletom ou push, R$39,90 da Malve. E tem muita opção legal, ó. Principalmente aí, ó, pra você dormir. É muito confortável. É um moletom bem grosso agora pro inverno, ó. Tem jaqueta feminina, ó, com a manga assim, ó, toda furadinha, toda rindada. E a parte aqui, ó, toda lisa. É um moletinho, ó, R$49,90. Continua R$79,00, ó, todos os moletons aqui, ó, do Palmeiras, tá? Tem algumas opções diferentes de estampa. Tem no branco também, olha só. Tem canguru, tem o moletom sem ter bolso. Tem assim, ó. Tudo da Puma, tá? E tudo R$79,90. Alpargatas, ó, da Havaianas. Vários modelos diferentes e várias numerações. Tudo R$39,90. Puma, R$40,00. Topper, R$30,00. Pênalti, R$49,00. Também tem aqui, ó, Nike Adidas. R$49,00 a bola. E mini bola, R$30,00. E aqui temos também, ó, pênalti. A de futebol, R$59,00. E a de basquete, R$39,00. Chuteira infantil Topper, ó. Tudo que estiver aqui dentro por R$25,00. E são praticamente, eu acho que é tudo igual o que está aqui dentro, tá, galera? É tudo o mesmo modelo. Tênis de Adora, ó. Feminino e masculino. Tudo que está aqui dentro. Pelo mesmo valor, R$79,90, ó. Tem várias cores e vários modelos, ó. Assim. Assim. No pretinho, ó. Assim. Tem camisetas e shorts Under Armour por R$29,90, por exemplo, ó. Tem shortinhos desse jeito aqui, ó. Da academia. Tem camisetinhas, tem regatas. Tem de várias cores. Acho que aqui tem feminino e masculino, tá? Camisetinhas, ó. Infantis R$7,90, ó. Tem vários tipos. Tem desde polo. E é tudo de times, tá? Desde polo até assim, ó. Camisetinha comum, ó. Do Cruzeiro, por exemplo. Olha só. Bota Fogo. Tem shorts, ó. Santos. Esse outro aqui que eu não sei. Ó. Guarani. Tem de todo tipo aqui dentro. Blusas da Red Bull, bem grossas de moletom, continuam R$89,90 e tem muitas cores e muitas estampas. Olha só. Olha só. Tem azul. Tem assim, ó. Nesse outro... Nessa outra modelagem, outro tipo de material. Olha o que eu encontrei perdido aqui, ó. Bolsa da Adidas, R$100,00, tá? Meio camuflado. Shorts, Ering e essa outra marca que eu não conheço, que é a Isseni, sei lá como se fala, mas R$29,00 e R$29,00 e qualquer um deles, ó. Tem várias cores. Sunga Adidas, olha, pra quem nada ou quer ir pra praia, R$30,00 qualquer uma delas. Tem verdinha assim, tem preta com azul, tem azul marinho, ó, com esse detalhe em rosa. Tem bastante sunga aqui, hein. Ainda tem algumas jaquetas a R$99,00 de couro da Ering, ó. Tem mais algumas numerações, mas tá começando a acabar aqui, hein. Mochila Under Armour, ó, por R$39,90, bem bonitona. R$20,00, ó. Tem blusa, calça e shorts, tudo misturado aqui dentro desse nicho, R$20,00. Olha, essas aqui eu achei bem bonitinhas e o tecido parece ser 100% algodão, o toque dele, pelo menos, ó. Essa aqui também, bem bonitinha, decote V. Arara bem variada, tudo Adidas, tá? E aí a gente tem tanto camisetas quanto jaquetas. Praticamente todas as camisetas estão 50, só algumas que são mais grossas que acabam sendo 70, 80. Mas a maioria é 50 de camisetas, ó, essa é 50. Essa daqui é 50, ela tem esse detalhe aqui, ó, escrito Adidas aqui e o resto ela é toda branquinha. É um algodão bem macio e bem levinho, tá? Bem fino. Pras meninas, ó, 50, esse top. Temos aqui 80, essa jaquetinha aqui, ó. Na verdade não é uma jaqueta, ela é grossa aqui, ó, ela é pra jogar... É como se fosse uma camiseta de manga longa pra jogar futebol, ó, porque ela tem essa proteção aqui no cotovelo, ó. 80 e ela é meio rosê aqui embaixo e aqui no logo também. Tem essa outra jaquetinha aqui, ó, 180. Olha como que ela é. E essa daqui que eu tinha mostrado no outro vídeo, ó, 180, ainda tem aqui. Essa daqui tá muito linda. Ela tem aqui, ó, ela é corta-vento também. E ela tem aqui, ó, o capuz. Muito, muito linda. NFL, ó, tudo aqui R$25, tem tanto top quanto, é, shortinhos assim, ó. Quanto leggings compridas, calças, leggings também. Ó, tem vários, tem aqui, ó, da Riders também. Camiseta Pac-Man, ó, R$19,90 a qualquer uma delas. Ó, essa aqui é diferente embaixo. Esse daqui também. Esse daqui é tipo um tecido, parece aquele tecido de academia mesmo, tá, galera? Polos, Malve e Hering, R$29,90 a qualquer uma delas. Olha só, tem várias cores. Tem pretinho básico, tem vermelho, tem azul. Essa marca aqui eu não conheço, ó, os pets, mas bem bonito o boné deles, muito bem feito, ó. R$20,00, da Levis, tanto o azul quanto o vermelho, quanto o jeans, o verde, o branco. Todos da Levis estão por R$20,00. Eu só não sei daquela marca ali, ali, quanto que tá, galera, mas deve estar no máximo R$30,00. Ou é R$20,00 ou é R$30,00. Essa regata aqui, ó, pra ir pra academia, olha que legal. Tem várias aqui, ó, a maioria acho que é grande, GG, ó, pra quem veste grande, R$12,00 essa daqui, ó. Essas calças leggings da Adidas, tudo R$80,00 as duas ali. Regatas espedo, ó, R$39,90, qualquer uma dessas duas cores. E essa daqui também de academia, ó, só que é outro tipo de tecido, galera, mas é bem fininho, ó. Várias cores, R$30,00 qualquer uma delas, ó. Tem tanto gola V quanto gola arredondada, estilo canoa. Esses shorts aqui, tudo por R$30,00. E tem aqui também da capa, ó, vamos ver quanto que está o da capa. Também tudo por R$30,00. Tanto vermelho, vermelho com branco, vermelho com preto. Além de shorts feminino da Under Armour, também tem o masculino, ó. Tudo a R$49,90. Camisetas, ó, capa R$39,90 qualquer uma. Tem, ó, Inglaterra, tem Argentina, tem também aqui, ó, França, tem Espanha também, ó. Shorts do Palmeiras, qualquer um, R$30,00. Esses daqui que estão nessa aqui, são todos iguais, tá? E aí aqui, camisetas R$39,00 qualquer uma do Palmeiras também, ó. Tem azul, tem assim, raglan, tem muitos tipos, ó. Assim como o do Palmeiras, tudo R$30,00 os shorts do São Paulo. Só que aqui, a camiseta, em vez de R$39,00 igual do Palmeiras, as do São Paulo estão R$30,00 também. Olha só, tem vários diferentes aqui também. Raglan também, olha só. Já esse outro tipo aqui, ó, do Palmeiras, tudo R$150,00, tá? Pelo que eu vi aqui, todas que eu vi eram R$150,00. Que essa daqui, não sei se eles chamam de primeira linha, mas é como se fosse do time mesmo, tá, galera? Olha só. Já do São Paulo aqui, ó, a maioria que eu vi aqui é R$120,00. Praticamente todas. Não vi nenhuma mais que isso, não. Tudo R$120,00, ó, todas essas. E a gente tem aqui também, ó, que é o do Corinthians, que está praticamente tudo R$150,00, tá? Olha só. Tem vários tipos aqui também. Olha só, óculos de natação, espedo, ó, R$25,00. Qualquer um desses aqui, ó. Esse daqui é infantil, tá, galera? Esse daqui eu acho que também está por R$25,00, galera. Aqui está uma tabelinha de toca de natação, que são essas aqui, ó. Tudo a R$10,00 e óculos de natação por R$25,00. Então acredito que esses daqui também entrem nos R$25,00. Olha esse chinelo aqui lindo, da Lacoste, ó, R$199,00. E temos aqui Adidas por R$100,00 cada um. Bolsa Adidas, ó, R$100,00. Tem essa outra aqui de R$100,00 também. Tem essa daqui da Under Armour por R$39,90. Olha só, conjunto infantil de moletom, ó, é a calça e a blusa. Essa arara toda por R$49,00. Tem muita estampa também, ó. Muita coisa legal, ó, pra criança. Muita coisa legal, ó, pra criança. Aqui na parede, ó, galera, tem vários tênis que ficam aqui, que você tem que pedir pra eles a numeração, porque aí não são últimas peças, tá? Você tem várias numerações e você consegue comprar do seu tamanho e tal. Aí são tênis um pouco mais caros. Aí não tem os valores ali, você tem que perguntar o valor de cada um pra vendedora, por isso que não dá pra mostrar o valor de cada um. Mas eu vou passar a câmera, assim, pra vocês verem todos que tem. E normalmente o mais caro que eu já vi ali era de 400, 450, o mais caro. Mas normalmente é na faixa de R$390, R$290, R$250, mais ou menos essa faixa de valor. Olha esses daqui, ó, da Adidas, que lindos que estão, ó. Deve estar na faixa, esses daqui deve estar na faixa de R$400, mais ou menos, R$390, R$350. Olha esse outro aqui da Adidas também muito legal, esse rosa. Aqui dá pra ver que tem Vapor Max, olha só aquele meio verde Vapor Max. Deve estar na faixa de uns R$350, R$400 aqui também. Temos aqui também o React, olha só, R$720, tem de várias cores, Air Max. Teve gente que pediu bota, ó, pra mostrar a bota aqui nos vídeos, e tem essas aqui da Timberland. Eu não achei nenhuma outra além dessas aqui, tá? Mas eu vou dar uma passada aqui pra vocês verem quais que tem. E deve estar na faixa mais ou menos de uns R$350, mais ou menos. Vou perguntar aqui pro vendedor o preço da bota aqui da Timberland pra mostrar pra vocês. Mas eu vou perguntar mais ou menos uma faixa, tá? Porque eles não deixam colocar no vídeo os valores. Galerinha, perguntei ali pro vendedor e é R$250 a faixa de valor da bota da Timberland. Tá com preço muito bom, hein? E eu mostrei pra vocês ali no detalhe, passei com a câmera pra vocês verem quais tinha ali. E olha só, galera, R$150 aquela mala grandona ali, bem bonita. E olha só, o pessoal sempre me pede muito acessórios, ó. Mini pochete R$30, duas faixas que põem no braço pra jogar tênis, R$20. Essa faixa da Nike aqui, ó, está por R$20. Aquele pra corrida, sabe que você coloca o celular, ó, R$30. Tem aqui, ó, luva. Essa luva aqui eu não sei pra que que é. Não sei se é de goleiro, galera, mas, ó, R$40. Essa aqui é de goleiro, ó, R$90. R$99, né? E olha só, caneleira, R$40. Essa outra aqui, R$40 também da Adidas. Luva da Nike, ó, de goleiro, R$50. Caneleira da Puma, R$40. Meias Adidas também, ó, vai acima do joelho, tá vendo, ó? Todas R$20 aqui, ó, e tem vários modelos e várias cores também. Tem de time, tem só do tradicional aqui do logozinho da Adidas. R$40, né? E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já cheguei em casa, vou ficando por aqui. Não esquece de ativar o sininho pra não perder nada desse canal. Aproveita também, se inscreve, deixa aquele comentário pra eu saber o que você está achando de tudo que está rolando aqui nesse canal que eu faço com muito amor, muito carinho pra vocês. Falou, é dótio. Fui, uau! Fui, uau! Fui, uau!